Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, o suporte aí, onde a notícia acontece, com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, estando sempre com a Santíssima Trindade, assessora junto e apoio de vocês, sem vocês não dá. Terminando o assunto aqui da ficha anterior, virando mais uma vez, praticamente termina uma leva, apesar que tem um assunto esportivo que eu preciso adiantar também. É claro, obrigado a todos que caminham com a gente. Bom, com a ficha em mão já virei, Luca cria nova, na verdade Lula, cria nova lei que autoriza ter que tocar o pandeiro, olha só, tem então, corte automático das aposentadorias, ente que é NT, entenda, entenda a reticência, os três pontos que não coube. Uma nova lei foi aprovada, lei número 14.973, a reticências, parece que é FDR, é FDR no caso, é F-O-R não, é FDR, olha só, .com.br, Luciano de ABR, reticências, um link postado no domingo de 9 de setembro 24, às 7h85 da manhã, do WhatsApp, confraria do Santíssimo Rosário. E aqui termina esta ficha, né? E termina o assunto também, checando a próxima ficha, é, aqui já é um outro material. E aí, pessoal, tem que ver isso direito, hein? Hã? E aí? Uou, tem um vídeo aí pra soltar do Príncipe, pegando o gancho de TV, Luiz Felipe de Olímpia em Bragança, deputado federal, se não me engano, estadual, estadual, federal, que tivemos o prazer de entrevistar lá no começo do canal, né, aqui em Ribeirão Preto, 2018. Pois é, pessoal, confiscar a poupança, o governo federal, o STF querendo aprovar, o quebra de sigilo bancário, muito bom, né? Boa valor? Fique na bota, uou.